Rework da Thalia em 1 minuto. A nova passiva da Thalia vai fazer com que ela corra mais rápido do final de partida, mas no começo ela vai ficar mais lenta. O novo Q da Thalia vai fazer com que ela consuma aquele chão lá que ela cria quando ela aperta o Q e ela cause dano dobrado e dê lentidão no adversário ainda. A pedra dela agora tá doendo muito. O novo W da Thalia agora ele tem menos tempo de recarga, não custa mana ainda, por cima ele aparece mais rápido jogando os adversários mais facilmente pra cima. Ah, e ele tem mais alcance também. O E da Thalia agora ele coloca mais minas, ele vai causar menos dano, mas se alguém usar um dash ali no meio vai ser atordoado. E o último E de Thalia agora ele tem umas mudanças de qualidade de vida onde ela dá um dash quando ela sai dele. Agora a ideia da Thalia é o combo da personagem, que vai atordoar o adversário além de jogar ele pra cima, né? Então ela ficou muito forte mesmo, sem contar o dano que ela vai causar com Q.